Ele tem tudo aquilo que eu tinha buscado em uma relação e em uma pessoa. E ele é uma pessoa muito generosa, ele é muito bondoso. Ela está sempre me levantando, às vezes eu estou, principalmente no início, quando comecei na loja, aquela coisa, aquela dúvida, ela não vai dar certo, vai dar certo, só acreditar, a gente vai. Estou realizando meu sonho com a pessoa que eu amo, com a minha família, com os meus amigos. Igual diz o chorão, se eu não puder fazer você a pessoa mais feliz, eu chego mais perto disso possível. Então eu vou fazer de tudo para a nossa relação ser sempre uma relação sadia. Estou muito grata por tudo e muito grato principalmente a Deus que me permitiu viver esse momento que eu sempre sonhei. Estou muito grata por tudo e muito grata. Estou muito grata. Tchau. 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 A tardezinha mexe comigo, viu? A mexe bonita. Ela mexe comigo, e o pior que não sabe, comentei com os amigos, minha outra metade e ela. Ai eu morro de amores por ela, tô a ponto de largar aquela, que há tempos me acompanhou, mas o meu sentimento mudou, eu não pude conter.